Mais uma prisão em flagrante foi registrada neste último domingo aqui na nossa cidade mais precisamente no bairro Barrocas, na rua Marechal Hermes a polícia militar que estava realizando o patrulhamento ali naquela localidade recebeu informações de que em uma residência cheia um homem praticando crimes contra a fauna isso devido a posse de animais silvestres e também que tinha posse de arma de fogo a polícia militar fez abordagem a pessoa de Gil Clênio Daniel da Silva 26 anos de idade a polícia militar quando fez a abordagem conseguiu constatar que com o mesmo estava um pássaro silvestre além disso gaiolas e não bastando isso também escopeta calibre 12 também pistolas referentes no caso a simulacros simulações de armas de fogo a polícia militar diante daquela abordagem ali no bairro Barrocas vendo toda aquela cena conduziu o Gil Clênio até a delegacia de plantão aqui no bairro alto de São Manuel foi apresentado ao delegado plantonista doutor Roberto Moura foi realizada toda a oitiva e o mesmo foi preso e autuado em flagrante pela posse legal de arma de fogo e além disso também crimes contra a fauna já que o mesmo estava com essas gaiolas com esse pássaro também silvestre nessa ocorrência o material foi apreendido as armas de fogo, os simulacros, a pistola e também referente ao animal foi apreendido e foi apresentado especializado referente a ocorrência de crimes contra a fauna nessa ocorrência logo em seguida o Gil Clênio foi conduzido para a cadeia pública aqui da cidade de Mossoró apresentado primeiramente ali na equipe do ITEP para os procedimentos de corpo de delito e logo em seguida foi direcionado para o sistema prisional onde vai permanecer à disposição da justiça mais uma prisão em flagrante aqui na cidade de Mossoró